Visto de longe e assim na imagem de satélite através do Google Huff, nosso planeta não poderia ser chamado de terra, e sim água. 75% do planeta é líquido, e desse total, 97% são oceanos, mares, água salgada. 3% apenas são rios, fontes e lagos de água doce. Mas o problema é que os homens, que já somam mais de 8 bilhões nesse planeta, não têm uma relação amistosa com esse insumo fundamental. A poluição das águas é um grande problema. Boa parte do lixo das cidades, das terras da agricultura sem conservação adequada, vão parar dentro dos rios. E aí a saída é correr atrás do prejuízo. Tratar a água para o consumo e limpar rios e lagos, como foi feito recentemente em Sulina, onde um grupo de voluntários retirou em pouco tempo mais de mil quilos de resíduos sólidos jogados pelo homem no lago e nas margens. Cada um fazer a sua parte para salvar a água. É isso que a Organização das Nações Unidas está lembrando neste Dia Mundial da Água e traz à tona a fábula do beija-flor. Vocês lembram? Aquela historinha de que, diante de um grande incêndio na floresta, o beija-flor ia até o lago e trazia gotas d'água e jogava para apagar o fogo. Os outros animais riram, dizendo, você nunca vai conseguir. Ao que respondeu o beija-flor, eu estou fazendo a minha parte. É isso que a ONU quer. Que cada um de nós faça algo para salvar a água. Há um vasto material nas redes sociais chamando a atenção para o problema. Aqui no Paraná há o trabalho dos comitês por bacias, 13 ao todo no Estado. Há exemplo do Comitê de Conservação dos Afluentes da Bacia do Baixo Iguaçu. Edenilson Albani, presidente, explica que tem a participação de 32 instituições públicas, representantes dos usuários e do poder público. Ele vem auxiliar a nossa população a cuidar da água. Os nossos agricultores, não é que nós vamos ensinar alguém a fazer, mas simplesmente trazer o que já era uma prática. Então, é você fazer a contenção da mata ciliar, você recuperar o manacento para que essa água de qualidade chegue tanto para a cidade, que é os usuários em si, mas também tem usuários da piscicultura, da agropecuária. Então, tem vários usuários desta água, desde o começo, lá na Foz do Jordão, que é onde inicia o nosso comitê, até a Foz do Iguaçu, que são 72 municípios. As ações são urgentes e necessárias. Muito já foi feito a exemplo da preservação das matas ciliares, mas a participação de cada um na interação com instituições, como o comitê gestor, é fundamental para que o homem e outros animais e as plantas possam ter no futuro água em quantidade e qualidade. O comitê necessita dessa informação, por mais que nós somos 32 unidades, tanto a sociedade civil quanto o poder público e os usuários, mas a comunidade tem que nos trazer quais que são as dificuldades encontradas para que a gente consiga também levar uma resposta mais ampla. Então, a comunidade nos traz as informações, nós fazemos uma análise junto com o nosso comitê interno, nós temos um comitê específico para isso, nós levamos para a Secretaria Executiva, que é o Instituto de Água e Criadas, e a partir daí é levado para a Governadoria do Estado para que se tome as providências. Fica o exemplo do beija-flor. Cada um fazendo a sua parte, a água, insumo indispensável para a vida, poderá ser conservada para as futuras gerações.